Informação. O que você tem pra nós, Lúcio? Onde que o Lúcio tá, hein? Seu Paulo, pra gente fechar o Cidade Alerta de maneira diferente, tem um lance aí de um cara que tava preso e ele tentou fugir. Olha lá as imagens. Vamos mostrar pro senhor em primeira mão aqui no programa, pra quem tá acompanhando o Cidade. Ele tenta pular o muro e não consegue na delegacia. Não tem cerca elétrica. Tenta de um jeito, tenta do outro. Aí ele vai lá atrás, Paulo, próximo a um telhado, e pega uma caixa de verduras. Aí esse preso, que é chamado regalia no sistema, ele sobe nessa caixa de verduras e consegue passar pro outro lado. Mas e aí, o momento em que ele passa, ele é preso de novo. Voltou pra delegacia e como é um preso que tem... Esse sistema regalia não fica lá encarcerado, seu Paulo. Mas ele volta e fica lá no local bem tranquilo, com regalia de novo. Tentou escapar e voltou pra casinha. Voltou pra cadeia. Agora, detalhe, a gente não sabe qual o delito que ele havia cometido. Não deve ser coisa muito grave, né, Paulo? Pra ficar lá fora, talvez uma pensão alimentícia, uma coisa desse tipo. Mas o fato que tentou fugir, foi capturado. Tá aí, né, Lúcio? Olha ali, ó. O momento em que ele faz o salsicha... Ô, Lúcio, você conseguiria subir esse muro aí? Se colocasse esse banquinho ali, conseguia? Não, claro que não. Por que que não conseguia? Ô, seu Paulo, a gente que não é atleta, se o senhor fizer uma força pra erguer um peso no corpo aqui, o senhor tá morto amanhã. Mas não tem a menor chance de eu conseguir escalar. Olha o tamanho do muro ali, a altura dele, Lúcio. E de laranja ainda, homem. A uns dois metros e pouco. Dois? Claro, a roupinha, né, do presidiário, seu Paulo. Ô, laranjinha, ô, laranjinha. Será que eles gostam de usar esse uniforme, Lúcio? Olha, eu acho que não, né? Ninguém gosta de usar um negócio desse. Com certeza não. Mas se eles não gostam, Lúcio, por que quando eles têm a oportunidade de vazar, de sair, de ter outra vida, eles cometem novos crimes, sabendo que vão voltar a usar esse traje aí, o laranjinha? Pois é, daí entra no conceito do senhor prende e solta, e assim vai acontecendo o negócio.